E aí seus putos tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá top, mas nós vamos em busca desse puto aí rapaziada, do mago negro, olha isso aqui ó, já tô com 754 gemas aí, se você não sabe como eu tô conseguindo as gemas aí, deixa nos comentários aí que eu vou fazer um vídeo explicando, já fiz vários, mas vou fazer um atualizado explicando como eu tô conseguindo gemas no jogo rapaziada, mas vamos aqui, vamos ao que interessa, ele tá custando aqui pra mim, olha isso ó, 1500 diamantes, é muita grana cara, eu não Eu não tenho, tá, eu não tenho, então eu vou invadir aqui rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês aqui quantas tarajinhas que eu tenho aqui ó galera, eu tenho runas aqui ó, 17 de 200, beleza? Então eu vou com esse putão aqui, boladão, vamos usar ele aqui, e vamos no oceano que eu achei que é o que tem mais pecinhas daquela, tá galera, que é esse aqui tá, vamos invadir galera, vamos invadir que o coro vai comer, então rapaziada, vai brotando aquele like violento, bolado, e outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, eu tô postando MOBA galera, eu tô postando MOBA, Mobile Land, fica ligado aí no canal que mais tarde vai ter por volta das 18 horas, eu vou tá postando aí, tá rapaziada, conto muito com o apoio de vocês aí ó, ih rapaz, esqueci dessas bombas aqui mano, tá louco, ele não pega essas bombas mano, ele não pega, ele pega só, opa, ai pensei que era mano, pensei que era, mas vamos lá, então fica ligeiro aí cara, que eu tô postando aí direto aí, e eu conto com o apoio de vocês galera, conto com o apoio de vocês aí, vocês brotando aquele like violento aí, porque todo mundo sabe que porra, tubarão é carne de pescoço, vambora pegando aqui, vamos focar aqui, rapaz, nossa vida já tá fraqueia nossa vida aqui, é esses peixinhos elétricos aqui do mal mano, esses peixinhos elétricos aqui quebra firma cara, demais mesmo, pega aí ó, joiazinha aqui ó, tá vendo as bombas aqui rapaziada, mas, beleza ó, 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 vamos lá trevinho, eu tinha que botar o trevinho na frente né cara, eu botei ele pra trás aqui, eu não tô utilizando a lula rapaziada, galera, porque ele não precisa tá, que ele, opa, boa, boa, aí sim, tubarão gosta, aí tubarão gosta, explode aí ó, passamos aqui dentro da parada aqui, show de bola, pega, explode tudo aí, explode tudo aí, explode tudo aí, pega aí ó, peguei outra aqui ó, peguei, peguei, opa, já foram duas, na minhas contas já foram duas, isso é um bom sinal galera, isso é um bom sinal, letrinha aqui pra gente aqui ó, e não, pensei que era, opa, outra, show, ah moleque, três, três, três parceiro, vamos descer aqui ó, vamos descer aqui no miudinho, no sapatinho, pegar esse cachotinho aqui que é nosso, pega o tubarão branco aí também, porque a gente aqui não gosta de tubarão branco, tá, a gente aqui destrói tubarão branco, é inimigo nosso, é inimigo nosso, a gente destrói, uma latinha aqui ó, pensei que era cara, outra pecinha daquela hein, pensei que era, vambora aqui, eu tenho outra aqui, ah, não é joia cara, é joia, eu já peguei umas gemas aqui, eu já peguei o que, um montão já hein galera, já peguei um montão de gemas aqui hein, explode aí trevinho, boa moleque, aí sim, essas águas vivas aqui é boa cara, é bom a gente jogar com ele aqui, uns que falaram, não, esse mapa aí o melhor que tem é o atômico, então toma aí de atômico, toma parceiro, toma de atômico, aí pega a mamãezona, pega eles aí, ah moleque, destruição mano, destruição, que o tubarão aqui é do mal parceiro, esse tubarão aqui não perdoa ninguém, beleza, show de bola, peguei um gigantão aqui que eu nem sei que era, vambora, opa, pega aqui, pega ele, não deixa fugir, não deixa fugir, show, caraca moleque, febre de ouro, febre de ouro com o turbão aqui ó, vambora, desce aqui ó, aqui ó, pega ela, Ih, aqui eu não vi as paradinhas aqui embaixo galera, cadê, não tem mais nada, boa cara, o trevinho tá demais cara, o trevinho tá demais, cara, morri de fome malandro, que que é isso, vamos gastar aqui cara, vamos gastar joinha aqui ó, boa, já conseguimos várias né cara, já conseguimos, 3 minutos já morremos de, tá travou aqui mano, que isso, 3 minutos morremos de fome, nem percebi hein, nem percebi que eu tinha morrido de fome, essa pode ser maldito peixe elétrico aqui tá cara, tá acabando com a gente mano, anda aí, por que isso, sobe aí tuba, sobe aí, pega aí esse tubarãozinho bobinho aí, ô moleque, vambora, sacode geral, sacode geral, pega o lixão, pega o lixão, sobe febrona de ouro, quebra aí ó, isso, opa, tomando a febre de ouro né, dá pra gente destruir tudo ali que tem direito ali, beleza, caraca, não vem mais runa aqui, não vem mais aquelas pecinhas não hein rapaziada, vamos voltar aqui, vamos aqui por cima aqui ó, boa, destrói tudo aí ó, cadê trevinho, explora aquelas bombas ali pro tuba passar trevo, boa, isso aí ó, isso aí ó, isso garoto ó, aquelas praguinha ali elétrica ali, tá acabando com a nossa vida mano, caraca, jogou um missão na gente mano, jogou um missão na gente, pega esses puto do arpão aí galera, pega esses puto do arpão, ih rapaz, tô morrendo de fome, o que que tá acontecendo cara, tô morrendo de fome muito rápido cara, não sei malandro, o que que tá acontecendo, pega aí ó tuba, cai aí ó, rapaz, 3 minutos de gameplay já tá morto de fome, o que é isso, tem coisa errada, destrói, pega as polícia todinha aí cara, a gente não gosta de polícia não, a gente é contra alheia aqui cara, a gente é contra alheia aqui, boa, pega o crocodilo aí ó, caraca malandro, que estrago nós fizemos com o crocodilo hein, pega ele ali ó, boa, 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 pega todo mundo aí ó, mega febre aqui ó, isso, a mega febre aqui, apesar que a gente não tá nem preocupado com o mega febre né cara, pega aí a letra G aqui ó, caraca, onde vai achar aquelas pecinhas cara, que não vem, vamos subir de novo, vamos subir de novo aí ó, boa, vem por aqui que a gente vai sair lá em cima, ele não come nada cara, ele não paga, não pega nada, deixa tudo pra sair ó, tá vendo ó, peguei, peguei, o que é isso aqui, aqui destrói, destrói moleque, ah, pega ele, e aqui destrói, deixa eu ver se aqui destrói, destrói não galera, vamos morrer de fome aqui, ah, já era moleque, vai, pega, pega, não veio nada, não veio nada, peguei uma paradinha aqui, salvou um pouquinho aqui, mas cadê? Pega moleque, não vou morrer, é crocodilo, ah, 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 ah Vai passar, malandro Se eu passo aqui Ia ser da hora, hein Explodindo, galera Explodindo Ela tem um Robocop Tem um Transformers ali, hein, rapaziada Pô, pensei que era, cara Não é peguei o Tubarão Branco na hora que eu ia morrer, mano Me salvou Peguei joia também Cara, mas nossa vida já tá zoada, cara Nossa vida já tá zoada Aí deu ruim mesmo, cara Deu ruim mesmo Tá vendo aí, ó Vem que tá batendo naquelas paradas ali, ó Tão morrendo rápido Ah, baleiona Isso, garota Caraca, mano Não consegui pegar muita pecinha daquela, não, hein Não consegui pegar Ah, eu tô comendo a rebalinha Não enche a vida legal, mano Explodir, explodir você Explodir você porque tu mereceu Aqui não tem nada Explode essa rebomba todinha Quem tá na febre de ouro aqui, ó Vamos passar pro lado de lá Vamos passar pro lado de lá Isso, pega eles Quem sabe Quem sabe aqui vem de novo, né, galera Quem sabe aqui vem de novo aqui Boa, moleque Aí sim Aí sim, aqui, ó Não sei, fiquei na dúvida agora, hein Fiquei na dúvida agora Pega Vambora Ih, rapaz, jogou o míssel no tuba, mano Só que o tuba passou batido, né Só que o tuba passou batido aqui, ó Vamos ver se tem aqui, rapaziada Vamos ver se tem aqui, ó Sobe aqui Porque aqui sempre tem Ah, sempre tem um cachotinho aí Cumprimos uma missão e tudo aqui, rapaziada Cumprimos uma missão aqui Pegamos a joia aqui Pra fortalecer 758 joias Beleza Desce aí, tuba Desce aí Desce Passei bolado, hein, galera Passei bolado aqui, ó Isso, agora aqui a gente consegue pegar aqui, ó Esses ricos todinho aqui, ó Caraca, moleque Explodindo a bomba Já era Mais uma Mais umazinha aqui A gente vai continuar Mais uma, hein, galera Vamos continuar mais umazinha Pra gente poder ver Três joinhas aqui Nós conquistamos bastante 27k aqui de ouro aqui Vambora, desce Eu acho que Eu acho que ela não Não nasce de novo, não, né, cara Você pegou uma vez Acho que já era, né Deixa nos comentários aí Se é assim mesmo Eu não lembro Vamos ao Megalodon aqui, ó Eu não fui no setor do Megalodon lá ainda Não consegui naquele seco lá Do Megalodon lá Mas tá de boa Vambora Pega tudo aí, ó Boa Isso aí, ó Esporte tudo aí Esporte tudo aí Porque a gente aqui é do mal A gente não respeita nada A gente não respeita nada mesmo Boa Caraca, outra joia, hein Tá vendo aí, ó Ah, aqui é o setor do Megalodon aqui, ó Estraçalha esse puto Estraçalha esse puto Podia vir a Mega Febre, né, cara Se vir a Mega Febre aqui Ia ser como? Fantástico, mano Fantástico mesmo Desce aí, ó É escapulir o dedo do controle aqui, mano Caraca, muito top, cara Muito top mesmo, beleza Fica ligado, galera Fica ligado aí Quem tá assistindo o vídeo até agora Tô postando MOBA no canal League of Langes League of Langes não, galera Mobile Langes Não lançou o LOL ainda não, cara Mas tá chegando, hein, galera Tá chegando Tô vendo os comentários aí Tô vendo os comentários aí que tá chegando Entendeu? Tô vendo os comentários aí que tá chegando Pegamos ele de novo, hein Pegamos ele de novo Pegamos o baiocuzinho aqui, ó Esse setor aqui é meu, parceiro Esse setor aqui é meu Eu sou o verdadeiro Eu sou o verdadeiro atômico Não vem você ficar aqui não Que eu sou o verdadeiro atômico O jogo tinha que colocar mais... Como é que se diz? Mais paradinha dessa no jogo, né, cara Tipo assim Colocar o... Os tubarões mesmo Aqueles outros Entendeu? O atômico Botar o atômico mais vezes aí Entendeu? Opa, pega aí, ó Colocar o robô Tubarão robô Colocar vários aí, tá, galera? Colocar vários no jogo Esse que é da hora Mas não sei o que que eles não colocam, né Impressionante isso Aqui, moleque É você aqui, Miguelinho Vem Tá vendo? Não veio, não? Ih, não Não tem megalodon aqui, não Ah, aqui é o setor da rebaleia Isso aí, hein Vai sair lá na rebaleia Isso mesmo Olha lá o robôzão Olha lá o robôzão Sobe aí Ih, aqui Costumava ter as paradinhas aqui, hein Pega ele Baleão aqui Bolado Show Esse garoto Febrão de ouro Febrão de ouro Matar todo mundo aqui Aqui não dá pra arrancar o cucurupo, né Não dá pra arrancar o cucurupo Mas tá maneiro Ah, eu tô sentindo que vem a mega febre Veio Veio a mega febre, galera Veio a mega febre aqui, ó Pega esse bichão aqui, ó Pega Pega aqui, ó Tem um puta aqui, hein, galera Eu vi que tinha um puta aqui, ó Grande aqui, ó Beleza Show Caraca, mega febre linda, cara Mega febre linda Vamos atravessar pra cá Vamos pegar todo mundo aqui, ó Sem dó na impiedade Que a gente aqui é carne de pescoço Explode Cadê o sublimarino? Eu queria vir na mega febre aqui pra poder pegar ele Mas não deu, cara Não deu Pega esse puta que tá atirando na gente Vambora Vambora, tuba Vambora Ih Já era, galera Já era Tá muito cansado ele Desce aí, tuba Desce aí, ó Desce aí Passa aqui direto aqui Não deu, galera Não deu É, rapaziada Vamos ver quantas que nós pegamos A gente tá com 17 Olha isso, rapaziada Nós pegamos somente 4 Então eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui E aí E aí